Música Yey! Vídeo novo no ar! Terceiro conta Carol E a história de hoje é uma história grave Ela é tão grave, mas tão grave Que talvez caiba nesses dois dedos as pessoas que sabem dela Tirando eu e Arthur Porque fomos nós que vivemos Foi tão significativa na nossa vida, minha e do Arthur Que quando essa história que eu vou contar aqui terminou No momento ali da emoção A gente se olhou e a gente fez um juramento De que a gente nunca ia contar ela pra ninguém Mas Carol, então por que você vai contar ela aqui? Meus amigos, porque agora eu tenho um quadro que se chama Conta Carol E eu preciso de boas histórias pra contar aqui Então tá, essa história aconteceu há um ano atrás Um ano e pouco atrás Foi na nossa lua de mel Foi na nossa lua de mel Talvez por isso o pacto, né, pessoal Que a gente fez Foi uma história que envolveu eu, Arthur, a lua de mel e o Japão Cara, a gente viajou Dois dias depois do nosso casamento E a gente tava Eu tava assim, parecia Gente, eu nunca usei drogas, tá? Mas eu imagino que deve ser tipo isso Porque parecia Era uma sensação de euforia Tipo assim, eu tava louca De felicidade Foi louca Sei lá, eu tava tipo louca Porque, cara, a festa tinha sido demais A gente tinha, meu... Tinha casado, entendeu? Numa festa que foi dos nossos sonhos Assim, do nosso jeito E aí, se não bastasse Se não bastasse, a gente ia pro Japão Juntos E a gente ia ficar lá Quantos dias? 20 dias no Japão! Tipo assim, a gente pensava Mano, igual a essa viagem Nunca mais E a gente tava lá, entendeu? Embebido, literalmente Nessa sensação E aí, se não bastasse tudo isso Eu fechei uma publicidade De uma empresa de milhas Que levou a gente pro Japão Que na verdade não é que levou a gente pro Japão, né? A viagem a gente pagou mesmo Mas que bancou as nossas passagens De ida e volta A gente viajou de Catar pro Japão Catar é uma companhia aérea árabe Imagina um negócio chique, gente Muito chique Não, mas é chique num grau Eu nem sei, digita aí Digita aí no Google Catar, companhia aérea O avião todo da Catar já é muito chique, né? Mas a executiva, que é onde a gente foi Porque tem lá a econômica, né? Que é a classe econômica E a classe executiva Botaram a gente na classe executiva Gente! Gente, era chique, tá? Era chique Eu tava louca Arthur tava louco de felicidade Eu sei que a gente entrou no avião A aeromoça que era árabe, né? Já veio falar em inglês com a gente E ela falou welcome E eu falei welcome Não E ela falou welcome Para, amor Se você ri, estraga Aí ela falou welcome E eu falei hi E aí ela falou How are you E eu falei our honeymoon Porque eu tava nessas, entendeu? Uma vez eu tinha lido Uma amiga tinha falado, sei lá Que quando você fala nos lugares Que você tá viajando de lua de mel As pessoas dão brindes Aí eu falei Gente, imagina o brinde da lua de mel Desse lugar, desse avião Né? Our honeymoon Aí ela falou Congratulations E saiu Daí eu falei Como assim moça? Congratulations Eu quero um brinde, né? Pensei comigo Mas não falei Porque eu não sei falar isso em inglês Mentira, até sei Porém não ia pedir Porque eu tava lá sendo chique A gente tava fingindo Que a gente era muito chique De repente A aeromoça vem andando assim Ó Pá Champanhe Não era pró-seca Champanhe Eu olhei pra Arthur E falei Arthur, a partir de agora Aonde a gente for Vai no banheiro Fala que é honeymoon Chegam mais pessoas no avião A aeromoça dá o mesmo champanhe Fiquei super ofendida Mas vida que segue Entendeu? Foram 32 horas de viagem Muito bem vividas Tinha um chefe de cozinha No avião Não estou zoando O cara ficava lá Preparando o que você queria comer Eu pedi um menu lá Japonês E aí veio O sushi Gente Veio uma vela Que não era uma vela de verdade Mas era uma vela Pra gente comer Se não bastasse A cabine Era de casal Virava uma cama de casal E tinha portinha Não, a gente não fez nada Na cabine Antes que vocês pensem Porque não tinha teto Mesmo se tivesse Tenho medo de avião Enfim Mas fechava a portinha Eu fiquei louca Porque eu ficava abrindo E fechando a portinha Tipo Com licença E fechava a portinha Aí eu abria a portinha E fechava a portinha Foi muito legal Ah não Melhor parte, tá? Se não bastasse A mulher veio E ofereceu Pijamas Não, é pijamas Pijamas, né? Que fala em inglês Pijamas A gente ganhou Pijama Toda hora Lá no Japão Que foi a melhor viagem Da nossa vida Facilmente A gente lembrava Daquele momento rico E pensar Que a gente ia voltar Vivendo essa mesma sensação Dava uma alegria Era quase como A gente não ia ficar triste Que a viagem acabou Porque a gente ia voltar Vivendo aquelas horas De champanhe e pijamas Entende? Enfim Foram 20 dias no Japão Assim Como que você descreveria Esses 20 dias no Japão? Foda Foda Exato Foram foda Gente, gente Foi assim Eu não sei A gente bebeu Drinks Japoneses A gente tomou Saquei A gente comeu Quer dizer Eu comi mais ou menos É porque Mas enfim A gente passeou muito Eu ganhei uma bolsa de glitter Do Arthur de casamento Ele me deu esse presente lá A gente passeou Eu vi Eu abracei veados Bichos Foi foda Gente, sério Sério Eu não sei Nem sei descrever E a gente passou uma noite Na suíte Da Bela e a Fera Original da Disney Gente Eu começo a falar Eu começo a passar mal Porque não tem como descrever Essa viagem Não tem Foi incrível Mas foi cara Foi uma viagem muito cara O Japão é caro Um iene Custa um milhão de reais Em média Então vocês imaginam aí Como foi cara Essa viagem Então tudo que a gente fazia A gente tipo Tudo bem E onde eu ia Eu falava Chegava E assim É complicado falar isso Eu não sou uma pessoa Fluente em inglês Não é que é tipo Caraca Como você fala Eu falo Me comunico Tamo junto Mas assim E pode-se dizer o mesmo Das pessoas japonesas Com quem a gente cruzou Nessa viagem Eram pessoas que se comunicavam Algumas delas Mas o entendimento Era difícil Era muito difícil Porque tinha o nosso sotaque O sotaque deles Falando em inglês Que nenhum dos dois Mas não importa Eu cheguei no Japão E falei Our honeymoon Ninguém entendia Quem entendia Dizia Here Juro Juro Eles falavam isso Porque eles ficavam Tipo sérios Vocês não foram pra Paris Ou sei lá O lugar romântico Vocês vieram pro Japão E a gente Yes E assim A gente fez Gente Foi o momento Em que eu fiz A audiência Do canal Desse canal Aqui que vocês estão Aumentar no Japão Não tô zoando A gente fez uma reunião Com o YouTube Logo depois Que eu voltei de viagem E tinha audiência No Japão Pela primeira vez Eu falei Claro Porque um dia eu ia Eu falava que eu tinha Um YouTube channel Principalmente nas lojas De maquiagem Eu fui em várias lojas De maquiagem lá E aí fazia amizade Ali né Num Bromation Com as japonesas Que vendiam maquiagem E aí elas Como você sabe isso Eu falei I have a YouTube channel E aí Mano Elas entravam lá no YouTube Teve audiência no YouTube Entendeu No Japão Nosso canal Foi maravilhoso E o que deixou Toda essa viagem Possível Tá Tiveram duas coisas Que tornaram essa viagem Possível Além do nosso trabalho E do dinheiro Que a gente gastou pagando Foram elas A internet Tem internet Foi o que fez A viagem acontecer A gente pesquisou muito E descobriu Que Claro Nosso celular Não ia funcionar lá O 3G Então a gente descobriu Que se a gente alugasse Um modemzinho Lá no aeroporto De Shibuya mesmo Super fácil De alugar Super fácil Tá lá Um quiosque Escrito Modem 3G Celular Wi-Fi Você ia andar Com aquele modem A viagem toda Na sua bolsa E funcionava O meu celular Do Arthur Maravilhoso Porque Gente É isso né Quando eu não rolava Ali entendeu O que tava acontecendo Google A gente fotografava O cardápio Dos lugares Entendia ali No Translate O que que era Então Perfeito Mapa Enfim E a outra coisa Que tornou essa viagem Possível O roteiro Dessa viagem Contratei uma pessoa Que é especialista Em roteiros Do Japão Que mora no Japão Pra fazer o roteiro Pra gente A gente contou Pra ela Tudo que a gente queria Assim Tipo Ah Faz questão de ir Nesse lugar De conhecer isso O que você indica disso Quero comer algo assim E ela fez o roteiro Do que a gente tinha Que fazer por dia E a gente foi ali Seguindo aquele roteiro Tinha muitas dicas O roteiro era enorme Né É um trabalho incrível Que a mulher fez pra gente E a gente foi Fazendo o que ela Sugeria acrescentando coisas Tirando outras Enfim Mas a grosso modo A gente fazia O que ela indicou Ali naquele roteiro É claro Que a gente adicionou Coisas que os nossos amigos Que já foram pro Japão Sugeriram E assim foi a viagem Então essas duas coisas O roteiro Que a gente contratou Mais a internet Tornaram tudo possível Mas assim Gente Não é fácil Tá Quando você desembarca No aeroporto Já é um baque Assim Porque você tem que pegar Trem pra ir pra Tóquio É confuso É É um É um acontecimento Na vida Assim Não é a coisa mais simples Do mundo Então ter todo esse preparo Ali E a internet Tudo é muito importante Tá E é isso Eu segui Our honeymoon Our honeymoon A gente chegou a ganhar coisas Por causa de Our honeymoon Nada É A gente tava se achando Porque nada Dava errado Vamos combinar Viagem É um bom lugar Pra dar a coisa errada Né Porque você tá num lugar Que você não conhece Às vezes não é sua língua Putz No Japão Então A chance da gente cagar E ir parar no lugar errado Era muito grande E a gente tava se achando Assim Tinha momentos Que eu olhava pra Arthur E falava Locais A gente Pá 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 Trem Metropátio Não sei o que Trem bala Tá Não sei o que Pá Chegava Até que aconteceu A primeira merda Aconteceu A gente foi pra outra cidade Supostamente Pra ver o Monte Fuji Nossa Uau Vamos ver o Monte Fuji Hakone Nome da cidade Vamos pra Hakone Vamos ver o Monte Fuji Nossa Nossa Que incrível Que incrível Quando a gente chegou No trem Tinha uma televisãozinha Assim Lá em cima Visibilidade do Monte Fuji Hoje está escrito Zero Mas a gente tinha comprado A passagem pra aquele dia Eu falei Arthur Tudo bem A gente vai sentir a energia Do Monte Fuji No fim É isso que importa E aí a gente entrou No tempo Porque eu tava nessas Né Eu falei Vamos lá sentir a energia Do Monte Fuji Entramos no trem E fomos O nosso objetivo Já que a gente não ia ver O Monte Fuji Era ir num museu A céu aberto Mas Carol Tava chovendo Tava Mas a gente tinha Capas de chuva Compradas no Japão Chegamos lá No suposto lugar Que era pra gente Desembarcar Desembarcamos Direita, esquerda Direita, esquerda Eu falei Esquerda, Arthur Pá Fomos indo Fomos indo Tinha uma placa Com uma seta Eu falei Arthur Só pode ser aqui Olha essa placa E fomos A gente começou a entrar Numa mata Ela falava Arthur, acho que não é aqui Começou a chover mais Mais, mais, mais E a gente de capa E guarda choveu Arthur, acho que a gente Tá perdido Não, não estamos perdidos Eu falei Acho que a gente Tá perdido E aí, gente A mata começou A ficar mais assim Fechada, sabe Eu falei Arthur, pelo amor Arthur, não é aqui Mas tinha placa Daí eu falei Arthur, estamos perdidos Quando a gente já tava Assim, muito perdidos Muito na merda Eu falei Arthur, temos que voltar Tentamos, né Ir voltando De repente Eu olho assim Gente No meio do caminho Tinha um guarda-chuva Abandonado Estraçalhado Fiquei tensa Porque hoje tem uma coisa Que o Japão O Japão é assim Você não encontra coisas Assim, jogadas na rua Eu falei Gente Arthur, alguém se perdeu aqui E largou o guarda-chuva Estraçalhado Isso não é bom sinal Continuamos 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 Conseguimos achar Um lugar que tinham Seres humanos No meio da mata E aí perguntamos E aí numa mimiquês lá Pá, pá, pá Aqui vira Não sei o que Voltamos o caminho inteiro Conseguimos chegar Isso já é Já tinha passado assim Cinco horas Sendo que era pra gente Já não ter gasto Nem dez minutos Supostamente A gente subiu Que a gente tinha que ter Virado à direita E não à esquerda Eu falei Arthur, tá tudo ótimo Ó oi, ânimo Viramos à direita Chegamos no museu A céu aberto Belíssimo Porém chuva, né gente Mas tudo bem Deu tudo certo Ah é Arthur fez um gesto aqui Que me lembrou Um detalhe ótimo Ele fez É Porque tinha um restaurante No museu A gente estava Completamente molhado Eu falei Arthur, vamos entrar aqui Pra tomar uma bebida quente Me dá um café Um chocolate quente Sei lá Ele foi lá comprar E ele me volta Com uma garrafa De uma bebida alcoólica Eu falei O que é isto? Aí ele falou Vamos beber Beber uma garrafa inteira Dentro do museu Gente Por mais na merda Que tivesse a situação Eu olhava e falava Gente Tá incrível Isso aqui tá incrível Vamos lá, né Voltando pra Tóquio Até que Arthur Olha e fala Arthur olhando o mapa de papel Nossa Segundo esse mapa Era pra o Monte Fuji Tá ali Quando a gente olha Pessoal Dava pra ver O Monte Fuji Não era assim Uma visão Era um pouco longe Tava nublado Mas deu pra ver Uma pontinha do Monte Fuji Nessa hora Eu pensei Isso é o verdadeiro presente De Honeymoon Entendeu? Não tem Não tem bens Não são brindes Isso é o brinde Da energia divina Da força suprema Da energia dos céus E da terra Fez a gente ver O Monte Fuji Arthur A gente Gastou todo o dinheiro Porque eu falava Arthur Tá tranquilo A gente já sabe Como é que vai embora Porque a gente veio de trem Voltar pro aeroporto Era um outro desafio Pra ir embora Mas a gente ia de executivo Eu falei Vamos torrar todo o dinheiro Não precisa guardar dinheiro de papel Porque Arthur tem dessas Ai gente Tipo Você chega lá com os dólar Se você for viajar Pros Estados Unidos Ou com os euros Se você for para a Europa Ali eram os ienes Porque a gente não precisa guardar dinheiro de papel Arthur Vamos gastar tudo no Japão logo E a gente vai embora de trem Tá tudo comprado Passa de volta A gente vai voltar de executivo Vai tacatar meu anjo Vai morrer com esses ienes na mão Vamos torrar tudo Não precisa guardar E aí chegou o que? O dia de ir embora Nada mais deu errado Até lá A gente tava local Arrasando Arrasando no caminho Chegou a noite antes de ir embora Aí o Arthur olhou pra mim e falou É a última noite nossa O que a gente faz? Eu falei Arthur Vamos encher a cara? A gente saiu A gente saiu sem rumo A gente parou em vários bares A gente andava e parava Andava e bebia Bebia, parava, andava Bebia, parava Não sei como a gente continuou andando E era assim A cada bebia, bar, parava Tinha um lugar de games Porque tem vários lugares de games no Japão E eu amo máquina de pegar ursinho Então era assim Bebia, máquina de ursinho Parava, andava Máquina de ursinho Bebia, parava, andava Máquina de ursinho Parava, andava, bebia Era isso, entendeu? Nesse caminho todo O que aconteceu é Eu fui ficando bêbada Então eu fiquei muito, muito fluente Em japonês E eu ia convencendo as pessoas Dos lugares das máquinas De pegar ursinho Me darem ursinho Sem eu precisar pegar Eu não sei como isso aconteceu, gente Eu juro Mas eu sei que no final dessa noite A gente estava completamente alcoolizados E eu tinha seis ursinho de pelúcia Porque era assim Eu descobri Que se eu chegasse na pessoa Que trabalhava ali Fala assim Não tô conseguindo Tá muito difícil Eu não sei porquê, gente Sei lá A mulher abria a máquina Ajeitava o ursinho E milagrosamente Eu conseguia pegar o urso Então eu fazia isso em todas Há, há, há Our honeymoon E aí ela Seis ursinhos Seis ursinhos Gente, foi assim Uma noite tanto, sabe? Então quando a gente acordou No dia de ir embora A gente estava o quê? De ressaca, né? Fizemos a mala ali Como deu Vamos embora Vamos embora A gente tinha ali o roteiro Pra nos ajudar a ir embora E eu falei Arthur, nós temos duas opções Devolver esse moldem da internet No aeroporto Ou colocar ele numa caixinha de correio Na cidade Eu acho mais seguro devolver na cidade Vai que a gente chega no aeroporto O nosso voo era meio de madrugada Assim Eu falei Vai que a gente chega lá Tá fechado o quiosque A gente vai embora? Com o moldem? Quanto custa esse moldem? Falei Vamos devolver isso aqui na caixinha do correio Vamos embora tranquilo Sabendo que o moldem foi devolvido E beleza Fizemos a mala como deu E aí eu falei Arthur, estamos atrasados O check-out do hotel era 11 da manhã Só que imagina Ressaca, fazer mala Quando eu vi já ia vencer ali o check-out E aí existe um negócio que se chama late check-out Que você, se o hotel tá vazio Você liga lá na recepção E fala Moça, late check-out Alguns hotéis cobram uma taxa E tem hotel que libera na brodagem, entendeu? Aí liguei e falei Moça, we're honeymoon Late check-out Aí ela falou Ok Meio dia Falei Arthur, a gente pode ir embora meio dia Relaxamos Olhei no relógio e falei Arthur, faltam 3 minutos pro meio dia A gente tem que sair daqui agora E aí começou a maratona Vamos embora levar essas malas lá pra baixo Porque o nosso voo era de madrugada Mas a gente tinha que fazer check-out no hotel Falei, a gente deixa as malas aqui no hotel E vai bater perna até a hora de ir pro aeroporto Tranquilo Pega uma mala, empurra até o elevador Deixa na portinha Pega outra mala, empurra Deixa aquilo Pega outra Quando todas as malas estavam na frente do elevador Eu e Arthur descemos Falei Entreguei a chave pra mulher Ela olhou no relógio e falou Então São meio dia e 5 Aí eu Yes Falei Nossa moça, que sorte Meio dia e 5 Aí ela olhou pra mim e falou assim Então, vocês têm que pagar outra diária Aí eu Quê? Como assim tem que pagar outra diária? São meio dia e 5 Então O late check-out vencia meio dia Eu falei Não, eu sei Mas é meio dia e 5 Aí ela É Então, outra diária Moça Os 5 minutos de atraso Foi pra levar as malas Até a frente do elevador E descer Ela falou Então Era meio dia Arthur já veio Começar a brigar em inglês Começou aquela coisa do Arthur Não, moça Mas meio dia e 5 E eu Moça, meio dia e 5 Pelo amor Are you kidding me? Não, não foi isso que eu falei Aí eu Não lembro o que eu falei Sei lá Eu tava louca Eu tava de ressaca Falei Moça, como que a gente vai pegar uma diária inteira Em um milhão de ienes 5 minutos Mas ela tava certa no fim, né E aí eu falei Arthur Our honeymoon Falei Vamos pagar Arthur Vamos passar Lerno Vamos ficar triste agora Nos últimos segundos A gente não pode ficar triste agora Vamos pagar Pagamos Deixamos as malas lá E fomos bater perna por Tóquio Olhei o relógio Falei Arthur Chegou o momento de devolver o Wi-Fi Devolvemos o Wi-Fi Colocamos o Wi-Fi na caixinha do correio E voltamos para o hotel Como bons locais que éramos A gente sabia voltar para o hotel A gente tava impressionado com a gente mesmo Porque tinha dado tempo de Curar a ressaca Fazer as malas Sair do hotel Mais ou menos Mas enfim Saímos do hotel ali Deixamos as malas Batemos perna por Tóquio Almoçamos Tipo Deixamos o Wi-Fi E ainda voltamos para o hotel Foi um tempo tão maravilhoso Que a gente se trocou no lobby do hotel Para embarcar Falei Arthur Estamos andando por Tóquio Estamos suados E não temos mais um quarto nesse hotel Apesar de a gente ter pago ali A diária Enfim Não temos Então vamos Se trocar aqui no lobby mesmo Colocar uma roupa limpa Para viajar Porque a gente tá de executiva da Qatar Não dá pra ir suado Olhei o roteiro E tava escrito lá Para ir para o aeroporto tal Você tem que pegar tal, tal, tal Falei fácil Não vamos precisar de internet Arthur Tá aqui no roteiro Tá tudo certo E assim foi O detalhe É que a gente tava com malas Muitas malas Foi empurrando as malas Então a gente empurrou Do hotel Até a primeira estação Conseguimos entrar no metrô Com todas as malas Imagine isso O metrô de Tóquio Eu, Arthur Um homem de 1,93m No metrô de Tóquio Ele quase não cabia no metrô Mas tudo bem E as malas Muitas malas Tinha que pegar trem Metrô Vários meios de transporte Enfim E conforme você chegava Na plataforma Você olhava E era assim No mesmo trilho Passavam vários trens Dependia da hora E era o expresso local Então tinha uns Que não paravam Em todas as estações E aí ficava ali O nome do lugar Mas eram coisas parecidas Nomes parecidos E tinha um horário E aí você pensava Tô entrando no certo Não tô entrando no certo Entro ou não entro Não, vamos, vamos Empurra a mala, vai Aí entrava E eu ficava olhando O negócio em cima E tipo Meu Deus Onde é que para Onde é que para Não, não sei Gente, eu sei Começou a dar errado Chegou um momento Que eu falava Desce ou não desce Desce ou não desce Não, vamos descer Vamos descer Aí teve uma hora Você lembra Que eu caia Porque era assim Eu cuidava de umas malas E o Arthur das outras Eu tava com uma pequena E uma grande E ele com todas as outras Mas mesmo assim Era muito pra mim E eu tinha que sair rápido Do trem Com o negócio E aí eu caí Caí no meio do vagão E o medo Da porta fechar E o Arthur ficar pra fora E eu pra dentro Gente Eu sei Que começou a dar tudo errado A gente olhava lá E não tava escrito Nada que tava no roteiro Eu falava Meu Deus do céu Arthur A gente encontrou Uma menina mais jovem Assim Num dos metrôs E ela falava inglês E ela falou pra gente Não, vocês tem que descer na próxima Pegar o trintal A gente Obrigada E aí descemos E era uma estação meio vazia Assim Essa que a gente desceu Falei Arthur, eu acho que é aqui Bom, eu sei que távamos Eu, Arthur As malas eram muitas A mochila suando, suando A roupa toda suada De repente Eu comprei uma mala Pra ir viajar E era a mala Era uma mala tão amala Que ela praticamente Falava e andava sozinha Eu falei Essa é a mala perfeita Pra ir pro Japão Porque a gente vai ficar empurrando Então é bom que a mala Seja leve e deslize bem Era tão leve E deslizava tão bem Que nessa estação Enquanto eu e Arthur Tentávamos descobrir no mapa Olhando pra onde que a gente tinha aqui E a mala foi andando sozinha Ela resolveu tomar o rumo dela E ela foi rumo aos trilhos Só que eu não vi que a mala Tava andando Nem o Arthur De repente, pessoal Eu vejo Um ser humano Obrigada Você Você Que salvou a minha mala Porque a minha mala Ela tava querendo cometer suicídio Ela queria se jogar Num tubo do trem De repente Essa pessoa Maravilhosa Era um homem Japonês Ele deu Um mortal Sei lá Eu não sei Ele tipo Foi como se ele estivesse pulando Numa piscina Ele pulando a minha mala E a minha mala não caiu No trilho do trem Eu juro Por assim Centímetros Ele abraçou a mala Fez um puta barulho Eu tomei um susto Porque a gente tava ali olhando Quando eu olho Era o homem E a minha mala E isso já era Tipo assim A gente já tava atrasado Correndo risco De perder o voo Eu tava desesperada Desesperada Eu chorei, gente Eu comecei a chorar, tá? Eu olhava o Arthur Eu chorava Eu falava Tenkyo Arigato 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 Porque o menino Homem Esse homem Salvou o nosso rolê Porque se essa mala Tivesse caído no trem A gente que já tava atrasado Eu nem sei Ia parar o trem Pra pegar a mala Eu ia perder a mala O trem ia passar em cima da mala Eu não sei o que ia acontecer E eu pensava Arthur Mais uma vez Our honeymoon Isso é o verdadeiro presente Da lua de mel E a gente Entrou então No trem Que a menina tinha avisado O trem passou E aí a gente percebeu Que a gente tava num trem expresso Eu falava Vai dar tempo Vai dar tempo Eu pensava Arthur Depois de cinco paradas Já é o aeroporto Então vai dar tempo E a gente contava os segundos No relógio Juro, juro Aí começou a atrasar A gente já tava tipo assim Você tem que chegar Três horas antes De um voo internacional A gente já tava Uma hora Atrasado Das três horas Beleza, beleza Só que assim Demorava muito De uma estação pra outra Quando eu olhei Arthur Falta Uma hora e meia Pro voo sair Mas faltam só duas estações Vai dar tempo Quando o trem começou a chegar Na estação do aeroporto Eu pensei Deu tudo certo A gente tá de executiva Vamos esperar a gente, Arthur Our honeymoon Vamos esperar a gente O trem chegou na estação do aeroporto Sobe escada rolante Desce a escada rolante E eu pensava assim Arthur A gente tá com tanta sorte Que o aeroporto tá vazio A gente tá conseguindo correr de boa A gente tá subindo nas escadas rolantes de boa Não tá tipo muita gente Tá tudo bem Vai dar tempo Vai Vamos, vamos, vamos Aí a gente tava numa escada rolante Assim subindo Pra chegar no lugar Que despachava a mala Eu falei Nossa, que alívio Que alívio Na hora que a gente foi saindo Assim ó As nossas cabecinhas Foram saindo ali Da escada rolante Pra gente enxergar o lugar Que despachava a mala Tava muito vazio o aeroporto Sem ninguém no aeroporto E o aeroporto tava meio escuro E eu falei Nossa, que engraçado Acho que só deve sair nosso voo aqui Realmente Arthur Todo mundo já embarcou Corre E quando chegar lá Eu vou falar que a nossa lua é de mel Eu vou chorar se precisar Eu não posso perder esse voo Eu tenho um voo de trabalho Na hora que a gente chegou Não tinha ninguém Não tinha uma pessoa ali Aí a gente ficou tipo perdido assim Olhando E até que veio uma mulher Sentou ali Onde despachava a mala E eu falei Obrigada Obrigada por tudo Vai dar tempo Aí ela olhou pra mim E falou Que o aeroporto Tava fechado Aí eu Como assim fechado? Não ó Tá aqui Nosso voo Essa companhia aérea Daqui 40 minutos Vai dar tudo certo Tá aqui Aí ela olhou e falou Não Você tá no aeroporto errado Era pra vocês terem ido Pra esse outro aeroporto O seu voo Chegou nesse Mas ele vai embora De um outro aeroporto Como assim? Falei não Esse aqui não é o aeroporto Não Moça Você acha que dá tempo De ir até o outro aeroporto E pegar o voo? Ela falou Mas então Seu voo sai em 40 minutos O aeroporto fica A 40 minutos De carro Daqui Comecei a chorar Não Não Comecei a chorar na hora Chorava 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 Eu falava Não É a nossa lua de mel A nossa lua de mel Vai acabar assim Como que a gente vai pagar Outro voo Pra voltar pro Brasil? Moça Quando é o próximo voo? Então O próximo voo É daqui um dia Que sai esse Quanto tá esse voo? Assim Se você comprar um voo agora Quanto é? E aí A moça deu uma risadinha E me respondeu Um valor que eu nem me lembro Porque meu cérebro Ele bloqueou essa parte Eu não lembro Eu não lembro Daí eu comecei a chorar mais ainda Eu choro Eu sentei em cima da mala Eu chorava Eu chorava Eu chorava Eu chorava Vendo a nossa situação Uma outra pessoa Uma outra moça Que tava lá de outra companhia aérea Viu tentar ajudar Eu sei que aquelas pessoas Elas estavam ali pra gente Juro Juro Elas olhavam e falavam Calma Calma E aí a mulher da outra companhia aérea Tava com um rádio na mão E ela falou Peraí Eu vou tentar ligar Aqui do rádio Pro outro aeroporto Foi tudo muito rápido As pessoas que estavam ali Queriam muito Ajudar a gente Uma começou a passar o rádio Pro outro aeroporto Pra ver se ia dar tempo ou não A moça que tava conversando com a gente Etiquetou as malas Tipo, muito rápido E eu chorando Chorando Eu não parava de chorar Entendi O Arthur, né Me consolando Eu sei Que eu falava Moça, você acha que dá tempo? E ela falava Acho que não Mas vocês querem tentar? Não, eu falava Vamos tentar Por favor Vamos tentar Porque eu pensava No valor de pagar Uma passagem nova Eu pensava Que se essa passagem nova Viesse Com certeza Ia ser de econômica Ia ser muito dinheiro E eu pensava Em ainda assim Não chegar a tempo Da minha viagem de trabalho Porque mesmo que a gente Comprasse outra Ia demorar Eu não acreditava Que aquilo tava acontecendo Eu sei Que foi assim A mulher passou o rádio Pro outro aeroporto A gente não conseguiu entender O que que ela O que que tinha resolvido Se ia dar tempo ou não Eu sei que ela viu Que o avião Não tinha saído ainda Enquanto isso A que tava ali Ticando nas malas Pediu um táxi E a gente entrou no táxi E foi E a gente falou Moço O aeroporto Era um senhorzinho Aqui dentro do meu coração Eu pensava assim Meu Deus Espero que esse táxi aqui Passe cartão Porque a gente não tem mais dinheiro Mas vamos Arthur Só vamos Vamos Porque eu li que os táxis Passam cartão Então se a gente não tem dinheiro Aqui de papel Porque a gente gastou tudo Porque eu falei pra gastar tudo Por que que a gente não guardou Mas vamos Eu continuei chorando Eu continuei chorando Dentro do táxi Arthur mantendo a calma O senhor Entendeu que a gente tava atrasado E começou a correr Com o carro Dentro dos limites possíveis Óbvio Eu sei que o meu misto Era de desespero Com medo de não ter como pagar Porque não tinha dinheiro Só cartão Eu sei que nessas A gente olhou pro lado E na janela A gente viu a Disney Eu falei Arthur A Disney está passando Aqui ao lado Isso quer dizer Que a gente Um milhão de reais Esse táxi A gente A Disney é muito longe A gente Foi nesse momento Que a gente fez uma promessa A gente tem que fazer Uma promessa aqui agora Arthur Se der tudo certo Vamos Vamos Energia boa Energia boa Se a gente conseguir Fala uma coisa Eu vou falar uma coisa Que eu amo muito E a gente faz uma promessa Que se der tudo certo A gente cumpre essa promessa Eu falei Um ano sem refrigerante E aí ele falou Tá bom Chegou na porta do outro aeroporto Eu já tava Vamos ficar já no carro Eu pensei Vamos ficar na posição de sair Cartão de crédito O homem tinha a maquininha Do cartão de crédito Nessa hora Eu já pensei Our honeymoon Pagamos no cartão de crédito Tiramos todas as malas Em cinco segundos Sem saber se o voo Já tinha saído ou não Quando eu olhei no relógio Já era o horário do voo sair A gente não tinha despachado As malas ainda E eu pensava Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente chegou correndo No lugar de despachar as malas Correndo Os caras que estavam ali Esperando as nossas malas Já estavam sabendo Que a gente tava na merda Que foram eles Provavelmente eu acho Não sei Na minha imaginação eu acho Que a pessoa lá Do outro aeroporto Avisou De longe assim Eles já fizeram assim Pra gente ó Tipo Calma E a gente correndo E eles Calma Calma E a gente correndo Correndo Chorando Chorando E aí entreguei a mala Pra ele Vai dar tempo Vai Eles Calma O avião tá aqui O voo está atrasado A gente passou a imigração A gente chegou no portão de embarque E tava uma fila de pessoas O voo tava atrasado E a gente conseguiu embarcar E eu consegui fazer minha última comprinha No free shop No Dutch Free Antes de embarcar Eu consegui comprar um negócio Uma maquiagem da X Seido Antes de embarcar Na hora que a gente sentou na poltrona do avião A gente tirou uma selfie É a minha foto com a expressão mais feliz da minha vida Não tô brincando Eu tava lá com a minha maquiagem da X Seido Sentada Na classe executiva Da catata Eu ia chegar A tempo da minha viagem de trabalho A gente fez aquela foto Tão feliz Tão feliz E eu olhei pra Arthur E falei Our honeymoon E depois disso Eu fiquei um ano sem tomar refrigerante E o Arthur também Então é isso Esse é o Conta Carol de hoje Quando a gente voltou pro Brasil E a gente Sei lá Ia jantar com amigos Não sei o que Pós casamento e tal As pessoas ofereciam refrigerante E eu dizia Não tô mais tomando refrigerante Por quê? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau